O primeiro turno das eleições 2022 acontece nesse domingo, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. E nesse dia tão especial para a democracia, o TJUFRJ prepara uma cobertura especial. Você confere nas nossas redes sociais a movimentação direto das ruas do Rio de Janeiro, cidade com o maior eleitorado do Estado e segundo maior do Brasil, com pouco mais de 5 milhões de eleitores. A gente também acompanha a apuração dos votos no Tribunal Regional Eleitoral. E atenção para alguns avisos. O eleitor pode vestir camisa, usar bóton ou levar bandeira de partido, mas não pode fazer nenhuma manifestação coletiva. Isso porque a propaganda eleitoral e a boca diurna é proibida. Além disso, o eleitor não pode entrar na cabine de votação com o celular ou qualquer outro equipamento eletrônico. A gente lembra também que não pode portar armas. O título de eleitor é opcional, mas a apresentação do documento original com foto é obrigatória. A gente lembra também que o BRT e os ônibus aqui da cidade do Rio vão ter passagens gratuitas para o eleitor das 6 da manhã às 8 horas da noite. O TJUFRJ deseja um bom voto para você. Ana Paula Jaume, do campus Praia Vermelha da UFRJ, para o TJUFRJ, na cobertura especial das eleições 2022.